Galera do Garage RJ, parceria nova aí pra vocês, novidade com o pessoal da SISV, faz vistoria de GNV Vai ter o cupom de desconto aí na tela pra vocês terem uma condição especial aqui, tá bom? Você tem que falar que vem através do Garage RJ, apresentar esse cupom de desconto, Garage RJ SISV E mostrar pra eles que você tá inscrito no canal pra fazer sua vistoria de GNV e pagar barato Futuramente eles vão ter vistoria cautelar também, isso aí tudo pra você galera Mais informações na descrição do vídeo, telefone deles de contato também, vambora! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui a bordo de um Corolla, esse aqui é o Corolla GR Sport, tá? É um carro muito bacana, é um carro com uma placa, ele vem com uma plaquinha indicando qual é o número de fabricação do carro, tá? Isso é bem legal, fica algo bem exclusivo, tá? Ele tem porta-malas de 470 litros, tá? Ele não é muito diferente dos Corollas normais, ele vai ter essa coisa mais exclusiva, alguns apliques, tá? Mas ele é basicamente por dentro um X aí e por fora ele é um Alt, tá? Isso aqui é para-choques diferentes e alguns detalhes diferentes, tá? E acabamento de roda diferente Porta-malas de 470 litros, tank de combustível de 50 litros, motor 2.0, aspirado de 177 cavalos e 21,4 kg de torque Lembrando, parte de preço e ficha técnica, vai dar tudo na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo eu tô fazendo aqui na Toyota Rio Zen, em Pilares, tá bom? Essa loja vai ficar no bairro da zona norte do Rio, ao lado da linha amarela, em frente à Avenida Dona da Câmara E interessado em Toyota, tá? Tô da linha Toyota, procura a consultora Mônica Vai ter um atendimento diferenciado e uma condiçãozinha especial, tá bom? Telefone dela também na descrição do vídeo E lembrando, tá? Que esse carro aqui é um Toyota Corolla Mas ele vai ter algumas particularidades, tá? Eu particularmente gosto desse carro aqui Preço dele, um pouco mais de 160 mil reais Eu já vou mostrar para vocês Um pouco mais de 160 Câmbio automático, é o CBT Então vamos freio de mão aqui Manual Costuras vermelhas Já que se trata de um carro com um apelo mais esportivo É um painelzinho que poderia ser o digital De repente com um grafismo vermelho, mas É esse painelzinho aqui analógico, tá? Com uma telinha aqui do computador de bordo lateral E lembrando que o Instagram do canal Vai estar tudo na descrição do vídeo No Instagram do Garage RJ GRJ021 Segue lá no Instagram Toda vez que sai um vídeo de um carro explicando Tem lá um post Falando, ó, sai o vídeo do carro tal E parcerias que a gente faz A gente avisa lá no Instagram também, tá? Esse carro conta com volante revestido em couro Tá bom? Deixa eu abrir aqui para entrar uma luz Ele tem alerta de colisão Assis de faixa Limitador de velocidade Controle de cruzeiro Dá para trocar aqui, ó Música Aqui tem os modos da rádio Computador de bordo Olha o computador dele de bordo ali, ó Tá vendo? Bem pequenininho ali, né? Igual do Corolla X aí Podia vir com aquele painel do Alt Que ia ficar bem legal Mas com grafismo vermelho Aqui, ó Aumenta e diminua o volume do rádio Comando de voz Ele tem regulagem de altura Altura e profundidade, ó Profundidade e altura Ele também conta com pedal shift Olha aí, que bacana Pedal shift Aqui tem o acendimento do farol O farol dele é full LED Tem sensor crepuscular, tá? Neblina traseira, neblina dianteira E aqui, ó O sistema do limpador de para-brisa, tá? Esse aqui já vai ter o multimídia Esse carro aqui é de 2022, ó Letra N Tá vendo aí, ó? Letra N Ele já vem com essa multimídia aqui, ó Como eu falei no vídeo do XZ Que eu gravei em 2021 Que ele tinha aquele ressalto aqui Da multimídia, né? Esse aqui não, ó Olha aí Bem legal, né? Ficou um acabamento mais limpo Sem aquele Aquele plástico, né? Atrás da multimídia Retrovisor fotocromático Aqui é a parte de iluminação Se eu desligar o airbag Airbag não O alarme Aqui o espelhinho do quebra-sol com iluminação Aqui também, ó Que bacana Carro bem interessante Detalhe aqui do porta-luva Com caimento suave Também tem iluminação E ele tem aqui o carregador por indução, tá? Já vou mostrar pra vocês Esse carregador por indução Que pra ele funcionar Você tem que ligar aqui, ó Ele tem um botão, ó Aí você liga E aciona o carregador por indução Ele tem um desenho ali explicando Não pode colocar chave Nada metálico Nada metálico Enquanto você tá carregando o telefone Senão pode esquentar Pegar fogo Dá ruim, tá? E também não pode botar a chave do carro aqui Senão ele pode estragar A bateria da chave, né? Olha que bacana O botãozinho pra você desligar o carro Ele é diferente, ó GR Tem aqui a Nomenclatura, né? Dicando que é um Corolla diferente Botão Sport Desliga o controle Então, a sua estabilidade E aqui embaixo Ele tem uma entradinha USB Tá? Embaixo do painel Ar digital Porta-copos Aqui embaixo do apoio de braço Temos Entrada USB E uma tomada 12V Bom Parte traseira do carro Aqui é a partidinha de iluminação Vou mostrar pra vocês agora O carro por fora Tá? Ele tem regulagem de automática do farol alto E regulagem de altura do farol também, tá? Aqui você abre o capô do carro Tá? Vou mostrar pra vocês Aqui você abre o porta-malas E aqui você abre o tanque pra abastecer o carro Vou ligar o farol Vou mostrar pra vocês Na porta Ele tem essa parte aqui Em soft touch Com a costura vermelha Fica bem interessante isso aí E aqui tem couro Com a costura vermelha também No apoio de braço Ele tem rebatimento elétrico do retrovisor Regulagem aqui do retrovisor Vídeos elétricos Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Que interessante Aqui nós temos a parte da lanterna Que a lanterna dele traseira é em LED Olha que legal O LED aqui do neblina Tá? Aqui também a lanterna tudo em LED Tá vendo? A lanterna dele é diferente Do XEI e do GLI Tá? Ele tem também Seta no retrovisor E o conjunto full LED dianteiro Olha que bonito, cara Olha como é que fica E o carro é todo preto, né? Então ficou bem agressivo o carro Eu particularmente gostei muito Esses detalhes todos em black piano Ficou realmente bem interessante A grade do carro também muda, tá? Muito bacana Aqui tá a parte do Do motor Motor 2.0 aí De 177 cavalos Tá? 177 E 21,4, né? Que eu falei 21,4 kg de torque A varetinha pra poder segurar o capô Lembrando que a parte de preço desse carro É ficha técnica Tá tudo na descrição do vídeo, tá? Aqui tá o preço dele, ó 163.990, tá? 2.0 Parte de consumo dele Deixa eu desligar o farol dele, galera E ele também tem esse detalhe aqui, ó Essa saia no para-choque Traseiro Que conta com esse Que parece um extrator, né? Aqui na parte de trás Do para-choque Pra deixar o carro com um visual mais esportivo Vou desligar aqui, ó Aqui você Desativa O neblina Olha aí que bacana Bem interessante o carro, né? Parte aqui do porta-malas dele Que eu falei que é 470 litros E esse friso aqui dele, ó Desde a versão GLI Ele tem essa parte diferente, ó Embaixo ele é cromado Com o espejo E em cima ele tem esse aspecto fosco, ó Câmera de ré Aqui ele tem a manta, ó De isolamento aqui do porta-malas O triângulo Dentro dessa capa aqui, ó Da Toyota Que é bem legal Aqui também ele tem o step, ó Do tipo temporário Com chave de roda Macacos Negocinho ali O banco Com rebatimento, tá? E ele tem esse aerofóliozinho aqui, ó Esse Defletor, né? Em cima do Da tampa do porta-malas Ficou bem interessante A loja de Riozinho, ó Parceira do canal Como eu falei pra vocês Fica localizado aqui no bairro de Pilares, galera Se tiver interesse Comprar um Toyota Procura eles aqui, tá? Carro gasolina Ou álcool, tá? Aqui pra abastecer o carro E é isso aí Aqui na parte de trás do carro, galera Ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó A parte traseira dele, ó Também Tudo isso aqui Até essa faixa De costura vermelha Ela é um soft touch, tá? Aqui É em couro Isso aqui que eu não gostei, tá? Isso aqui Poderia ser Em black piano Aqui, olha só Fica esse negócio Preto fosco Assim, meio Simples, né? Poderia ser um acabamento aqui diferente Porta-garrafa aqui, ó Porta-objetos E a maçaneta eu gostei É, parece um aço, né? Mas não é É um plástico Fosco Pintado em prata fosco Mas fica mais bonito Que aquele preto fosco do Do X aí Aqui Porta-objetos Mas não tem saída de ar-condicionado Nem USB Tá? Carro bacana Teto preto Tem os PQPs Nos quatro cantos Airbag traseiro também De cortina Airbag de cortina Dianteiro Bem interessante o carro Me agradou Espaço é bom Tem aquele famoso apoio de braço Confortável Generoso Tá? Parte aqui do teto também Tem um bom espaço aqui Só essa parte aqui Da coluna Como eu falei no vídeo do X aí Essa parte aqui me incomoda Porque ela é bem fechadinha Aqui, tá? Mas de resto O carro é muito bom Porta-revista Nos dois lados Tá? Ó, porta-revista E espaço De sobra aqui, tá? Bom Vou mostrar pra vocês agora A dianteira do carro Aqui no lateral Ele também tem essa parte aqui Mais pronunciada Essa saia lateral aqui E aqui a logo GR Mostrando que o carro É diferente O pneu é um Bridgestone Turanza É a mesma medida O mesmo pneu Que vem na versão comum É um 225 45R17 O pneu é bem legal Ele serve tanto na versão comum Quanto nessa versão aqui É um pneu que vai ter grip Ele tem um desenho mais esportivo É um pneu que atende As várias versões do Corolla Bom, temos aqui Essa parte do painel Todo, ó Soft touch Ela é emborrachadinha Tá vendo aí, ó Ó Esse acabamento é muito bom Vai evitar de fazer barulho futuramente Ainda mais no carro desse Prime, né? O Corolla já é um carro premium O preço que estão pedindo nele Só faltava LED no interior A dual zone É parte da multimídia A multimídia dele Tem empareamento com Android Autopica Play Se eu não me engano O GPS dela É... Tem que ser espelhado Pelo telefone Tá? E aqui embaixo Nós temos aqui A parte do modo esporte Controle da sua estabilidade A parte do câmbio E aqui Nós temos o carregador Por indução Que eu falei, ó Se ligar ele aqui Pra poder Funcionar A parte do interior do carro As tomadas A plaquinha com a numeração O tapete A entrada USB Bem legal o carro O botão E o painel É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Do Corolla GR Sport O carro aí Bem interessante Tá? Bem moderno Um carro diferente Bem exclusivo também Que são... Eu particularmente ainda não vi Nenhum na rua rodando Então se você tiver interesse Procura o pessoal aqui da Riozen Loja localizada no bairro de Pilares Fala que vem através do Garage RJ Procura a construtora Mônica Tá? Contato dela na descrição do vídeo, galera Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.